Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz Te dei aperto, atenção, te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios neste mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo, como eu joguei Mas a pessoa traz cartas a manga Prefiquei o jogo que não mereceu Eu vou mudar Vou liberar meus pensamentos aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Valeu